Olá meus amores, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês e eu quero saber quem aí pediu o olho todo preto? Levanta a mão. Pois é, eu sei que muitas de vocês estavam esperando por esse vídeo e tá aí o passo a passo, tá? É como eu faço atual, eu espero muito que vocês gostem dessa proposta, tá bom? Que vocês reproduzem e me marquem nas redes sociais. E ó, olha só quem mudou o cabelo, eu. Quem me acompanha no Insta já viu, já conferiu, mas pra vocês aqui é novidade, né? Pois é, tô virando a loira do Tchan, Joelma. Xuxa. Gostaram? É isso. Chega de papo e agora vamos começar o passo a passo dessa make mara pra vocês abalarem no final de semana. Se bora. Com a paleta da Morphe, essa é a 35OM, eu vou pegar esse tonzinho mais alaranjado, tá bom? O pincel que eu vou usar é esse da Macrylan, A09. Ele é bem grande e eu amo aplicar a primeira sombra sempre com ele. Vocês já viram, né? Eu já vi até vocês perguntando quais são os pincéis. Eu sempre uso os mesmos, tá, garota? Anota aí. Primeiro passo que você vai fazer é depositar essa sombra. Só deposita, tá bom? No cantinho do olho, pode subir um pouquinho pro côncavo, não tem problema. Depois que você depositar, você vai tirar todo o excesso de produto do pincel e vai esfumar. É muito simples. Segundo tonzinho de sombra é esse mais laranjinha. E o segundo pincel que eu vou usar é esse da Dye Makeup e a numeração é 135. Ele é mais redondinho e um pouquinho menor que o primeiro. Da mesma forma, a gente vai depositar a sombra, tá? E ao mesmo tempo a gente vai esfumando. Pode fazer movimento de bolinha, pode fazer movimento de vai e vem, tá bom? Mas, ó, reparem só como eu sempre concentro bem a sombra no primeiro momento e só depois eu começo a esfumar. Isso faz toda a diferença, tá bom? No primeiro momento a gente adere bem a pálpebra e depois a gente dá acabamento, tá? Porque se você faz muito movimento de esfumar já de início, a gente acaba arrancando a sombra e a gente não pigmenta ela na pálpebra. Então, primeiro deposita, depois esfuma, tá bom? Só no cantinho externo também. Terceiro marrom é o que eu sempre uso. Esse da Yes Cosmetics e a cor é Expresso. Gente, esse marronzinho é vida, porque é vida. Terceiro pincel também da Dynia Cap, numeração 132 e ele é bem pequenininho e tá bem sujo, por sinal, né? Ó, vamos depositar ali no cantinho externo e vamos marcar da mesma forma. Essa cor, como ela é mais escura, eu não sugo tanto, tá? Eu vou só até o fundinho do meu olho ali, tá? Respeito o formato do olho, gente, que não tem erro, tá bom? Então, ó, marca bem e depois a gente vai esfumar. Peguei outro pincel, a louca do pincel. O 125 também da Dynia Cap, esse é um pouquinho mais achatado, ó, ele não é tão redondinho. E eu vou esfumar agora esse escuro, tá? Sempre que você for esfumar uma sombra, você vai voltar com o anterior que você usou. No caso, eu estou usando a laranjinha mais escura da paleta da Morphe, tá? É muito simples, tá bom? Pega um pouquinho da sombra e vai fazendo o movimento de vai e vem, que você vai conseguir esfumar, ok? Agora, eu finalizo o meu esfumado com o primeiro laranjinha que eu usei e o primeiro pincel, só pra dar acabamento mesmo, tá bom? Pra nossa base de sombra, eu vou usar esse delineador da Inglot, tá bom? Eu sempre aplico um pouquinho assim em um recipiente, tá? Eu dou uma rapadinha nele, coloco assim no local. E uso o diluidor, esse é da Televariz, Line Timer. Eu coloco um pinguinho em cima, pra deixar ele bem molinho, tá bom? Pra gente aplicar na pálpebra. O pincel que eu costumo usar é esse aí, ó, da Make On, que é um pincelzinho de esfumar, só que de cerdas sintéticas. Ó, eu misturo bem, faço bem a misturinha e aí eu aplico na pálpebra, tá? Pro olho preto, a gente tem que ter uma base de sombra preta, não tem como, tá bom? E eu sugiro que seja assim, ó, cremoso, molinho, fácil de esfumar, tá? Ó, você aplica só no miolinho da pálpebra, depois tira o excesso do pincel, tá bom? Limpa bem e começa a esfumar as bordinhas, tá? É, como vocês podem ver, eu não subo tanto inicialmente com essa base justamente pra ter pra onde correr ela. Olha só como que eu consegui expandir ela, entendeu? Então, ó, faz só no miolinho da pálpebra, só na pálpebra móvel. Depois, você vem espalhando, ó, eu vou puxando de cima pra baixo e aí automaticamente sobe, tá bom? Eu vou voltar com a sombrinha expressa da Yes Cosmetics e também com o pincelzinho 125 e vou começar a esfumar a bordinha. Ó, toda hora eu pego sombra, ó, a cada vez que eu baixo eu estou pegando sombra, isso faz toda a diferença. Não tente esfumar sem a sombra porque não vai esfumar, tá bom? Produto cremoso, gente, é um pouquinho mais difícil de esfumar, mas a gente consegue, tá bom? Faz dessa forma. Toda hora eu pego e vou na bordinha e, ó, movimento de vai e vem, movimento de bolinha, tá? É muito simples. E aí, eu vou fazendo isso por um tempão e percebam que o meu esfumado, ele é mais contido. Olha só como que eu não subo muito ele. Por quê? A gente precisa ter espaço pra trabalhar os outros esfumados, tá bom? Então, deixa mais concentradinho. Ó, eu consegui tirar aquela marcação, ainda está marcado, claro, mas só que os outros marrons é que vão dar acabamento em seguida, tá? Não precisa ficar insistindo muito porque chega o momento que deu, por exemplo, nesse momento parou, tá na hora de trocar de marrom e de pincel. Eu vou voltar com a laranjinha e vou voltar com o pincelzinho maiorzinho, ó. Agora sim, eu vou dar acabamento um pouquinho mais acima, tá bom? É importante vocês não subirem muito lá no começo, pra nesse momento o preto ir subindo, porque, gente, o preto sobe, não tem como. Mas, tente fazer mais embaixo, pra não ficar lá muito perto da sobrancelha. Vamos deixar um espacozinho aí. Ó, eu sigo fazendo o movimento de vai e vem, normal, pra dar acabamento em toda a bordinha. Pra finalizar o esfumado, eu vou voltar com a primeira sombra que eu usei, e com o primeiro pincel, que é o mais fofo. E dou aquela varridona marota, sabe? Só pra deixar um ar de bem esfumadinho. Isso faz toda a diferença. E o segredo do esfumado é sempre voltar com os marrons, ok? Sempre. Pro resto da vida. Agora, nós vamos selar toda essa base que a gente criou. Essa é a sombra preta da Urban Decay. E eu tô usando praticamente o mesmo pincel. O mesmo que eu espalhei, pois é. Tô usando pra... Pra selar também, tá? O segredo é impressionando. Ó, olha só como que eu tô dando leves batidinhas, tá bom? Pra não sujar a pele. Vai dando batidinhas, batidinhas, batidinhas. E vai selando tudo isso. E eu vou só até onde o pincelzinho afunda ali no olho. Não vamos subir demais. E agora vocês já sabem, né? Sempre que você aplica sombra, você tem que voltar esfumando tudo de novo. É a regra da vida. Eu já voltei direto com o pincel grande, porque eu não achei necessidade de vir com pequeno. Mas, caso... Caso você acha, ache que precise, tá bom? E aí é só esfumando, esfumando, esfumando. Essa é uma das maquiagens mais fáceis, na minha opinião. Porque o degradê mesmo é só ali no concorrozinho, na pálpebra. Já vamos direitinho pros cílios inferiores. E aí a gente vai fazer da mesma forma que fez em cima. Vai aplicando os mãozinhos, vamos fazendo o degradê bem bacana. E até chegar no preto, tá bom? Ó, agora eu tô aplicando a cor expresso, daí as cosméticas. Agora com o pincel menor. E aí é vai e vem, é só ir depositando bem de leve pra gente não fazer muita sujeira. E não sujar a pele. Se você se sentir mais confiante, deixa pra fazer a pele depois. Porque pode ser que esse olho faça um pouquinho de sujeira, né? Mas dá pra fazer sem. Aplico o delineador em gel na linha d'água, também. Pra deixar bem pretinho. E eu aplico também na linha d'água superior. Já que esse olho não tem delineado, eu gosto de deixar tudo pretinho, sabe? Agora esfuma. Esfuma o delineador. E depois dá uma seladinha nele com marrom, tá? Eu volto com aquele processo de novo. Eu vou pegar agora essa asinha de borboleta da Bittarra, 107. E vou aplicar abaixo da minha sobrancelha, pra dar aquela iluminadinha. E também no cantinho interno, ali no cantinho da lágrima. Pra fazer um belo ponto de luz. Depois é só espalhar e dar os devidos acabamentos. A maquiagem já está pronta. Agora é só cílios e batom. Olha que simples. Depois desse momento, gente, eu apliquei o rímel. Eu não mostrei pra vocês, mas eu apliquei. Eu sempre uso também Beline, tá? E lembrando que a lista dos produtos usados está sempre aqui no box de informações. Basta vocês conferirem. Não se esqueça, ok? Os cílios eu uso sempre mim, que tem uns menores, outros maiores. Esse é uma versão um pouquinho menor. Não tão peludo, na verdade. E aí eu aplico a colinha. E aplico os cílios. Cílios. E pronto. Muito simples essa make. Quero ver quem é que vai reproduzir. Me conta aqui embaixo. O batom é esse da Bittarra e a numeração eu vou deixar aqui no box de informações, tá? Bom, e é isso. Este é o resultado final da maquiagem. Gostaram? Eu espero que sim. Não se esqueça de clicar no gostei. De se inscrever no botãozinho vermelho aqui abaixo. Tá bom? Não deixe também de me acompanhar no meu Instagram, que é Karina Alves Makeup. Eu tô sempre lá com vocês. E é isso, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!